Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou o Inácio da Silva e neste vídeo estarei abordando o tema Sonhar com Vampiro. Porém, antes de falar sobre esse tema, eu gostaria de fazer um convite para você que está chegando agora, para você que está acessando pela primeira vez esse canal e esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. É muito importante para você e para o canal. Ative o sininho, assim você estará recebendo todos os vídeos assim que ele for postado. É importante acompanhar todos os vídeos, porque assim você vai entender qual é o significado de cada personagem que surge no sonho, tornando-se assim possível você mesmo interpretar seu sonho no momento em que você sonhar. Em quase todos os vídeos, eu sempre inicio falando que é importante prestar atenção em dois sentidos, que é se tem lógica ou se é simbólico. Neste vídeo, que é sonhar com um vampiro, não podemos dizer que existe uma lógica que você está sonhando realmente com um vampiro. O vampiro, ele é um símbolo. O vampiro sempre vai ser um símbolo no sonho. Só precisa existir uma lógica no sentido de, é você o vampiro ou é alguém que está sendo vampiro contra você? É neste sentido que nós devemos prestar atenção. Quem é que está sugando a energia do outro? Sempre que nós sonharmos com um vampiro, nós devemos nos concentrar, interpretar, entender o sentido, em que ponto nós estamos gastando nossa energia negativamente, ou alguém está nos sufocando. Em algum sentido, alguém nos sufoca. Quando nós sentimos ódio de alguém, na verdade, nós estamos gastando nossa energia. Essa pessoa suga nossa energia. Então, nós devemos entender. Se nós sonhamos que essa pessoa está sugando a nossa energia, será que ela é capaz de tirar a energia de nós? Ou é nós que não conseguimos esquecer essa pessoa? É neste sentido que nós somos alertados. Porque sempre que nós sonharmos, nós devemos ter bem claro que o sonho é para nós, a mensagem é para nós. Algo que vai ajudar a nós a sermos felizes. Algo que vai nos ajudar a sermos felizes. Então, o sonho mostra. Nós somos o vampiro. Ele vai mostrar o vampiro por quê? Porque é preciso mostrar algo que está sugando a nossa energia. Por quê? No ditado popular, o vampiro suga o sangue das pessoas. O sangue é o quê? O sangue é a energia. Portanto, nós estaremos sendo desorientados, no momento em que sonhar com o vampiro, que nós estamos perdendo nossa energia. Ou nós estamos sugando a energia de outra pessoa. Eu vou citar alguns exemplos de sonho com o vampiro para ficar mais fácil assim entender no momento em que sonhar com o vampiro. Então, a pessoa sonha que o vampiro está me perseguindo. Às vezes, ela nem enxerga o vampiro, mas sabe que o vampiro está perseguindo. Ao despertar, o que que imagina? Que alguém que ela não está percebendo está pensando em fazer o mal. E não é nesse sentido. Quando você não enxerga, você não percebe, mas tem o vampiro te perseguindo, é no mesmo sentido que sonhar com o leão te persegue, é no mesmo sentido que você sonhar com o touro que te persegue. Quando você é dominador, você é territorialista. Nesse mesmo sentido, também é o vampiro. Você está sendo alertado que você tem um vampiro dentro de você. Você é que é a pessoa que suga a sua própria energia ou a energia daquelas pessoas que estão próximas a você. É nesse sentido que tem que se concentrar. E todo o conteúdo do sonho que você sonhou, aquela cena que no sonho é horrível, ser perseguido por algo que você não vê. Mas toda aquela cena é para mostrar aonde é que você está direcionando equivocadamente a sua energia ou você está sufocando alguém, tirando a energia de alguém. Um outro exemplo é quando nós sonhamos que um amigo se transforme em vampiro. É uma cena que choca, que no primeiro momento, quando despertarmos, nós temos dúvidas sobre o que nós estamos sendo alertados sobre esse amigo. Isso realmente é sobre esse amigo. E às vezes ainda é aquele melhor amigo que nós temos. Nós temos que entender nesse momento que o sonho não está dizendo que aquele amigo, vamos dizer assim, ele é mau. Não é bom amigo. O sonho está alertando que ele está sugando sua energia. E muitas vezes nem ele está percebendo. Ele não permite você fazer outras coisas, fazer o que ele quer, que suga, não te dá liberdade. Está sempre perto de você, próximo de você. Não permite uma coisa, não permite outra. De uma maneira ou de outra, te orienta de forma equivocada. Ele te sufoca. É nesse sentido que nós estamos sendo alertados. Esse amigo, você tem que prestar atenção porque ele está te sufocando. Ele está, vamos dizer assim, praticando vampirismo com você. Agora vamos fazer um exemplo o contrário. Você sonha que uma pessoa que você não gosta e que ela é vampiro. Então nós estamos alertados no mesmo sentido. Não se aproximar dessa pessoa não é nesse sentido também que nós devemos entender o sonho. Porque quando nós temos uma pessoa que nós não gostamos, nós às vezes ficamos pensando mal dela. O tempo todo gastando a nossa energia, direcionando a nossa energia no sentido contrário, aonde não tem futuro. Não vai ajudar. Então nós estamos gastando com a nossa energia positiva, nosso pensamento, no ponto errado. É nesse sentido que estamos sendo alertados. Essa pessoa suga a sua energia. Mas não é a pessoa que suga a sua energia. É o seu pensamento que envia essa energia para essa pessoa. É você pensando mal dela que você está se prejudicando você mesmo. Você não gosta de uma pessoa? Resolve o assunto com ela ou esquece ela. Então ela não suga a sua energia. É nesse ponto que o sonho te alerta. Resolve ou esquece. Do contrário, a sua energia está indo na direção errada. Um outro exemplo de sonho é quando sonhamos que dentro de nossa casa, aqui vem a lógica, se realmente é a casa que você mora, o ambiente que você mora, as pessoas que você mora, que moram com você, melhor dizendo. Então existe lógica. E aqui existe um vampiro. O sonho vai mostrar mais ou menos em que sentido existe o vampiro. Às vezes o vampiro é a própria família, o ego dessa família. que sufoca aquelas pessoas, não deixa evoluir, não deixa crescer como deveria. Então a própria família é o vampiro. Ou sempre prestar muita atenção. Por quê? Cada pessoa sonha com aquilo que é seu, com aquilo que ela precisa saber. E quase sempre quando a pessoa sonha que existe um vampiro na família, esse vampiro é ela mesmo. Aquela pessoa que está sonhando, está sendo alertado, você está sufocando, você está sugando a energia dessa família. Um outro sonho também, que geralmente acontece dentro de casa, mas é um pouco diferente. É quando existem muitas pessoas estranhas e então surge um vampiro ou vários vampiros. Aqui existe, então, um alerta sobre o que hoje é moderno. Hoje, praticamente toda casa tem internet, tem as amizades online, pela internet, em todos os meios sociais. E muitas vezes, essas pessoas, que você chama de amigas e nunca as viu pessoalmente, não sabe nem quem elas são realmente. Suga aquele tempo precioso, aquela energia preciosa que você poderia estar utilizando para crescer, para ser uma pessoa diferente, profissionalmente ou espiritualmente. O sonho vai estar alertando. Dentro de sua própria casa, existem pessoas que estão sugando sua energia. Então, nesse momento, deve prestar atenção àquelas amizades que você tem. Muitas que frequentam a casa, ou geralmente é aquelas amizades que você tem pela internet e não estão sendo positivas para você. Pois bem, eu espero que com essas explicações você consiga interpretar o seu sonho no momento em que você sonhar com o vampiro. Se tiver dúvida, escreve para mim. Assim que possível, eu te responderei com todo prazer. E volto a fazer o convite. Inscreva-se no canal se não é inscrito. Ajuda a divulgar o canal. Ative o sininho. É importante acompanhar todos os vídeos para conseguir interpretar o seu próprio sonho no momento em que você entender o qual é o símbolo que cada personagem do sonho representa. Obrigado. Obrigado.